Um dia encontrei o velho Me parei pra bater um papo E me disse rapaz Quem gosta de homem é viado Mas eu não me escutei E fiquei apaixonado Por uma mulher Que pensava que eu tinha carro Quem gosta de homem é viado 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 E mulher Só gosta de dinheiro é carro Então olhei para ela E prometi meu coração Ela disse que não passava Com fome que eu me engano Eu dei o tapa na safada E eu derrubei no chão E disse mulher Tem que pegar fogão Quem gosta de homem é viado 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 Porque mulher Só gosta de dinheiro é carro E aí 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 E aí